Routas em família, na estrada, aventura a começar Routas em família, juntos a viajar Com o vento nos caminhos Mas ó, tá chegando Só a vista valeu a pena Parece que a maré tá cheia Agora piorou mais ainda Tá chegando, mas parece que não chega nunca Vai demorar pra subir Parece que não chega nunca, gente Tá chegando, tá chegando Mas parece que não chega nunca Tem que ficar gravando Porque se cair, já filma gravar Misericórdia A Florence quase cai agora E foi bem na hora que eu peguei na mão dele, ó Cuidado É, mas ó Olha Ai, que linda água ali Tá chegando Peraí É, mas cuidado Parece que aqui é mais íngreme Muito mais, ó Olha É que no vídeo não dá pra ver o quanto é Não é? Gente, minhas pernas tá tremendo Não aguenta Tem que fazer exercício mais vezes Devagar Nunca fez trilha, né, meu amor Eu já vou Eu já vou Agora ele tá com medo de cair Mas já tá Olha Olha Vale a pena Aí tem uma cascatinha ali Ah, gente É bem bonitinho, né? Tá molhado Escolher um lugar aqui rapidinho Bonito é, né? Vem aqui e aqui, né? Ai, meu Deus Vem Larissa Eu tenho medo, mas Nossa, eu já tenho medo É que eu posso ver Nossa, eu só vou ver Só vou ver Eu tô meando Não, só eu ver Eu tô meando É que eu tô meando Gente Gente. Oli, ali. Fish. A água tá bonita. Só tá um pouquinho gelada, né, Moisés? Um pouquinho titito gelada. Gente, ó. Para aí pra pensar. Tá demais. Tá mais gelada. Tá mais, é. Gente, ó. A gente desceu essa serra toda aí. Quer que você me diz isso? E daqui a pouco vamos subir. E vamos subir. Minhas pernas tá aqui tremendo. Numa tremedeira só. Vamos fazer mais exercícios, viu? Olha. Tenho que voltar as caminhadas. Eu fazia caminhada. Dei uma parada. Mas essa semana eu voltei, né? Parou porque teve o feriado. Eu acabei parando um pouquinho. Mas amanhã eu volto. Gente, não. Não pode parar não. Pra quando chegar nessas trilhas, A gente suportar a descida e a subida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senta! Mas depois que você fica na água, ela fica confortável. Vamos subir, mula? Boa tarde! Boa tarde! O que está aí? Segura aí, segura aí com a mancheira. Segura. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. É. Hora de voltar. As pernas estão seguras? A minha não está não. Quer tomar banho ali? Eu acho que é uma água de lá, vem pra rio, né? Qual? Está geladona essa água lá do Ribeirão lá. Ah, é? Está geladona essa água aí, Lorenzo. Bem bonitinho. Uma mini cachoeira ali, ó. Uma mini cascata. Estou com medo de subir essa ladeirinha aqui agora, vamos logo. Você tem uma boa notícia? Você tem uma boa notícia? Qual é a boa notícia? Estou bom. Gente, meu condicionamento físico está assim, ó. Muito baixo. Não está bom, não. Difícil subir, viu? Graças a Deus chegou. Pensei que não ia chegar nunca. Moisés está bom do pé já, né? A fisioterapia amanhã vai ir. Tu vai aguentar fazer fisioterapia amanhã? Ai, Deus. Valeu a pena. Assim. Melhor vir de manhã. Não traz sombreiro, cadeira, essas coisas, não. Traz uma cestinha de piquenique e... O que beber, né? E depois, quando der umas três e meia, quatro horas, vocês sobem. Mas vale a pena passar o dia. Ai. Assim, ó. Depois que a gente termina, conseguir. Valeu a pena. Chegamos. Não é proibido cachorro. Não é proibido cachorro, não é proibido cachorro na praia. Ó. A praia. Olha o macaco Mico. Cadê? Bem ali. Subiu. Ah, não dá pra mostrar, não. Ó. A placa que eu falei. Proibido cachorro, né? Não é proibido cachorro. É a foto. Mas parece um pitbull. Na praia. Mas um pitbull é um cachorro. E quando a gente chegou na praia, o que é que tinha? Um cachorro, justamente um pitbull. Parecendo esse aí da foto. É. Justamente ele. Eu acho que já conhecem, né? E o que é que aconteceu? Ele correu pra cheirar minhas pernas. Eu morro de medo de cachorro. Tenho medo de cachorro. Não menti. E aí, Lorenzo, também. Dois sumiu. Agora eu, eu já tive a experiência, né? Quando jovem, fui mordida. Ele não. Graças a Deus, nem há de ser. É. Ele foi assim pra cheirar, né? Lorenzo. Queria brincar. Mas a gente não confia. É um pitbull, né, gente? É. Não pela raça. Mas que a gente sabe, né? Que é mais agressivo. Mas ele parece ser dócil. Né? Que a dona chamou, ele foi. Aí, Lorenzo, deu logo um grito. Apavorante, não foi? Foi apavorante pra você, não foi? Eu fiquei com medo também. Mas aí você vê, né? O pessoal não segue as regras. Se é proibido cachorro, pra que levar? Porque é um ambiente assim, você viu, né? Mas é um ambiente pra pessoa estar ali tranquila. Exatamente. E não com medo. Mas assim, graças a Deus, ele ficou no cantinho dele lá. A gente no nosso. Isso foi só essa parte mesmo. E ele também já saíram primeiro. Que a gente... E... Vamos chegando aqui, gente. Considerações finais. E aí? Mas é isso? Você gostou? Pra mim foi surpreendente. Foi bom. Eu? Teve os desafios. Porém, foi legal. Foi bom. Gostei. Não, eu gostei, sim. Vale a pena, gente. Eu morri, mas sobrevivi. Eu pensei que eu não ia chegar nunca, gente. A descida é cansativa, né? Você tem que ter aquele equilíbrio na perna. Quando eu cheguei lá, minhas pernas estavam realmente tremendo. Estão até agora. Mas pra subir é muito, muito, muito pior. Então, do início lá da ladeira, de lá pra cá, foi mais difícil pra mim. Nossa, eu achei que meu coração ia sair pela boca. Meu condicionamento físico tá, ó. Mas preciso melhorar isso aí. Vou melhorar. Porque nosso projeto é fazer trilhas, é conhecer os lugares aqui, né? Ao redor de Ilhéus e mostrar pra vocês. Porque nós moramos em Ilhéus e conhecemos muito pouco as cidades vizinhas. Né? Então, desde aquela vez que a gente foi pra Porto Seguro, a gente gostou. E aí, agora a gente vem pra Serra Grande e outras cidades que a gente vai acabar passando. E mostrando pra vocês. E por isso que nós, né? No vídeo anterior, falou pra vocês aí, né? A mudança do nome do nosso canal, que é Rotas em Família. Então, nós vamos trilhar rotas e mostrar pra vocês. Pra vocês. Que as nossas rotas sempre serão em família. Família. E vem com a gente. Isso aí. Agora a gente tá saindo. Vou ver se a gente consegue tirar a foto ali naquela placa, né? Da entrada ali que eu passei e mostrei. Um pouquinho. E vamos cagar por comer, gente. Traz comida, viu? Porque a energia vai assim, ó. Desce. Você sabe a ladeira e a energia desce. Música Já tiramos uma fotinha ali. Agora bora ali na padaria que a gente achou, né? É. Caçar o que comer. É pingo? Tem dono? Tem dono. A coleira ali, o cachorro. Tem dono. Mas tem o cachorro que tá marrom aqui. Tem que ter que comer, mas é bom. Eu não sei. Olha ali. Padaria Vila dos Pães. Hum. Uma fome de leão, meu torno. Não vou mentir. Leão perde. Bem bonitinho. Eu vou chegar aqui. Vai sentar aqui, ó. Hã? Vai sentar aqui. Tá lindo aqui. Boa tarde. E aí, mas é isso? Que bom. Você vai querer o quê? Isso aí. Tem que ficar um desse. Esse daqui? Quer o próximo? Você quer o próximo? Eu quero. Eu gosto de quê? Gostoso. Hum, vou pegar um desse. E esse daqui? Você vai querer? Eu quero. E nós trouxemos um refrizinho no calorão. Mas é isso. E a gente passou ali na padaria, comprou um salgado. E pra todos nós, né? Porque a gente não quer evitar parar na pista. Ali na pista tem uma empada. que por sinal é bem famosa. Só que não rola não. E aí a gente vai dividir um croissant, né? Mas é isso. Olha o tamanho gigante. Não pra ver tanto assim, não. Mas é bem grande. Dividir aí, que tem pra lorando. Aqui a gente pegou um docinho também, porque... Caminho. Pra nós. Todo mundo vai comer. Croissant é de peito de peru, não é? Toma. 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 Gostoso? Tá dormindo, né? Tá folhado, é. Faltou esquentar, não pode? Ó, bom. Hum, hum, ó. Muito bom. Sempre vamos amar Routas em família Na estrada Aventura a começar Routas em família Juntos a viajar Com o vento nos cabelos E o sol a brilhar Deus vai nos abençoar O correto é levar esse pro ação Lá pra trilha Pra quem chega lá embaixo Você comer Ai Deus, mas é isso aí Mas valeu, valeu, tudo valeu Do jeito que foi Mas vamos correr Que a gente não quer pegar A estrada de noite Né Ah, e a gente pegou Uma coisa para experimentar Que não é típico Né Do lugar certo Mas a gente nunca comeu E eu queria comer Experimentar Nois Mostra lá Canole Tem coisa de ver Canole, gente, ó Parece uma massa de pastel Pode ser que nem seja assim O original Mas tá parecendo mais uma massa de pastel, né Mas ele é frito mesmo E vamos ver se é gostoso 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 Parece uma massa de pastel Bem crocante Um doce, né Um doce E cheio de açúcar Bom Mas é gostoso Doce Gostoso Eu tô precisando de doce agora Parece parte para o doce Uhum Gostei É Gostoso Uma bombinha, né Uma bombinha de açúcar Mas eu acho que o original mesmo Não é assim Acho que o original não é assim, não O original Ele era originalmente de onde? Da Itália? Não sei Vou pesquisar e vou colocar aqui embaixo No vídeo Meu editor, na verdade Mas Quem sabe a gente ainda vai comer, né Um canole aí A gente nunca sabe, né Para Deus nada é impossível E agradecer a Deus, né Que esse dia Foi assim Um dia Foi um imprevisto A gente Foi um acontecer Na verdade, né E foi bom Graças a Deus Foi cansativo Ao mesmo tempo Não, não foi cansativo não Né Apesar de cansar Mas não foi algo assim ruim Foi algo maravilhoso Eu tô Eu faria novamente Com certeza Acho que a gente vai Acho que a gente vai vir Sim, agora só que de manhã Para passar o dia todo E ficar mais tempo Mas Para a primeira vez Valeu Você está feliz Tudo feliz, né Tudo tranquilo Verdade Então, pessoal O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Nós filmamos tudo, né O nosso mico De pegar a trilha errada Mas assim Valeu a pena Que o intuito é esse É mostrar tudo É vlog É vida real O vídeo aqui Não é um vídeo de Só para mostrar As coisas acontecendo Do jeito certo Não Às vezes a gente Planeja uma coisa Mas acontece outra, né Mas graças a Deus Que deu tudo certo, né A gente conseguiu chegar No destino E foi assim Top demais Não foi? Maravilhoso Foi fluindo Foi acontecendo E foi massa Foi massa Foi mesmo E aí Assim Você fica aí Acompanha a gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu like Por favor Porque é muito importante Deixa aqui nos comentários Se vocês já vieram aqui Se gostou do lugar Se faria essa trilha Quero saber de vocês Se vocês já fizeram alguma trilha Se foi cansativo assim Subir uma ladeira Meu Deus Mas é maravilhoso A sensação é assim E eu pensei que o coração Ia sair pela boca Mas Eu retomei o fôlego E foi bom Né No final Sai tudo perfeito Foi mesmo Foi tudo maravilhoso Então Rotas em Família Trazendo pra vocês Mais uma novidade aí, né Exatamente Então Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto